Música Galera, seguimos aqui nessa noite top, noite de lançamento do clipe e da música Se balança, Roberto Moretti, Fit Viteira, gravado diretamente nas ruas do Peló, Salvador, Bahia, terra de todos os santos E claro que essa organização maravilhosa não podia ter outro nome, né Roberto? A não ser dela, da fada madrinha, Batesanete, que maravilha, hein? Seja bem-vinda e que saudade que eu estava de você, mulher Muito bem, você sumiu Correria, né gata? Correria, né? Vai ter um tempinho para vir aqui falar com a gente Sempre vai ter um tempinho para falar com vocês, sempre, de verdade E é uma honra estar com você, viu? Muito bem-vindo aqui, clipe do Roberto, gravado em Salvador, em plena pandemia Só estamos podendo lançar agora Então a gente está super orgulhoso, super emocionado Porque foi com muita batalha que a gente conseguiu fazer isso hoje E a galera deve estar se perguntando como é que ele conseguiu fechar o Pelourinho para gravar Porque não tem ninguém Foi porque o clipe foi gravado quando não tinha ninguém na rua Exato No momento E ó, seguindo todos os protocolos Todo mundo que foi gravar ali Fez o teste da Covid antes Se tivesse desse positivo O clipe ia ser adiado Ia ser gravado em uma outra situação E graças a Deus hoje Estamos aqui, né Roberto? Maravilhoso, com certeza Olha, foi muito emocionante Estar no Pelourinho Um lugar maravilhoso, lindo Que eu amo demais Cara, e de verdade E para você, para ter como que é Organizar mais uma festa com o Roberto E agora o lançamento dessa música Que vai parar o Brasil Vamos parar o Brasil Carnaval é se balança Carnaval 2023 é o se balança Então para mim é uma honra Organizar com tantos amigos queridos Tantos patrocinadores Tantos apoiadores O Roberto tem O Roberto tem uma legião de fãs De nem sei quantos milhões de seguidores É um negócio impressionante Primeiro de muitos Que já já vem mais Nós vamos arrasar o Carnaval de São Paulo esse ano Se prepara a festa junina Com toda certeza Não, e de verdade O Roberto é um cara tão querido Que eu vejo mais as coisas Fazer no Facebook Do que no Instagram E cada coisa que esse cara Posta no Facebook É 300, 400 curtidas Em menos de uma hora Eu fico assim Mano É absurdo É absurdo Marketing impressionante É verdade Mas é Porque foi que eu falei É um artista completo Além de ser um artista completo É um ser humano fantástico Porque a galera realmente Acompanha Não é de brincadeira Aquela vez Que a gente se conheceu pessoalmente No show dele Que eu cantei E tudo Cara Ele postou stories comigo E eu ganhei 80 seguidores Eu falei Mano Como assim Um story Eu falei Meu Deus Cara Como assim Velho Ele é muito querido E muita gente fala assim Não mas quem é esse cara E tal Falou Gente Roberto Moretti Você não conhece o Roberto Moretti ainda Você tá perdendo tempo Porque é o cara que é ator Faz cinema Faz teatro Faz musical Faz música Deixa eu fazer um Como é que fala Um preview Opa Manda aí Conta uma fofoca Opa Roberto Moretti está no filme dos Mamonas É nada Primeira mão É sério isso Primeira mão Conta Roberto Conta Não podia contar Já contei Que isso Como que você escolhe essa informação Quem está produzindo esse filme Patrícia Produtora de elenco Produtora de elenco Tá aqui Chama a produtora de elenco Que Produtora de elenco Maravilhosa Ela não queria vir Mas veio Não adianta Estamos aqui Estamos fazendo um spoiler Do filme do Mamonas Que você está produzindo Produzindo Produtora de elenco E o Roberto Tá junto Eu já fiz um spoiler aqui Já O Roberto já participou Pra falar como é que está sendo o filme É maravilhoso Maravilhoso Deixa eu ver pra vocês Pra que a senhora saia E deixa ela entrevistando Agora deixa ela Gente Maravilhoso o filme Mamonas Assassinas Eternos Em nossos corações Mas ó Beto Moretti Letícia Participou do filme Prepare seu coração Em Segredos que dói na alma Produção do Espaço Cultural Patrícia Marques Eu acredito que depois do carnaval No cinema Beto Moretti Fazendo sucesso No Se Balança E também no cinema Olha De verdade O pessoal estava falando Da sua importância E a gente Percebe Porque assim Não é todo mundo Que chega com essa patente Que você foi me apresentada Mas agora você passa a ter um significado Ainda maior pra mim Cara Sendo diretora de elenco Do filme do Mamonas Porque Cara É Mamonas É um grupo É um grupo Não foi não Ainda é Um grupo Que todo mundo ama Que todo mundo sente A maior falta Que realmente Que falta faz Mamonas Assassinas Eu chorei muito Quando eles faleceram Tem um pôster guardado Até hoje De quando saiu Assisti também A fita Na época que saiu Contando Os últimos momentos Dos Mamonas E agora Tá perto de uma pessoa Que tá Dentro ali Pra mostrar Ainda pra quem não conheceu A história dos Mamonas Resgatar isso Pra manter A memória deles viva Porque realmente Eles precisam Continuar vivos E hoje em dia Muitas festas Não tocam mais Essas músicas dos Mamonas Eu não entendo o porquê Porque cara Tem que tocar Esquecem Desculpa Com todo respeito Mas Mamonas Não pode ficar de fora Não De nenhuma festa Tem que ter Mamonas Cara Não adianta E uma mega produção A equipe A produtora do filme Estão arrasando Eu sou só um pedacinho Né Não ajuda Mas o filme Vai bombar Como que tá sendo Pra você Fazer parte Dessa história Porque Como a gente tá falando aqui Essa importância De resgatar E mostrar a história De quem eram Os Mamonas Como que surgiu o grupo Até tudo que aconteceu Como que tá sendo Esse sentimento Pra você Nossa É muito Muitas emoções Né Porque eu vivi Todo esse momento Né A idade O filme é Anos 90 Né Desde quando eles começaram Então Eu vivi todo esse momento Com eles Hoje eles iam estar Com 50 55 anos E é uma sensação Porque assim As gravações É só alegria Porque eles eram Pura alegria Mas ao mesmo tempo Você fica visualizando Aquilo E dá uma saudade Uma tristeza E é uma mistura De emoções Viu Mas os meninos Que vão fazer Os integrantes Dos Mamonas Eles são Perfeitos Perfeitos Eu ainda não Me aprofundei Eu vi que realmente Estava sendo produzido Mas por conta da correria Eu não tive realmente Tempo pra pesquisar Melhor Sobre isso Os meninos São atores mesmo Ou é a galera Que faz o cover Dos Mamonas Não São atores São mega atores Vocês vão se emocionar Eu já estou quase chorando Aqui Porque É Mamonas É a mesma coisa Mas assim Foram embora muito cedo Assim como Gabriel Diniz Assim como A nossa Eterna Rainha da sofrência Marília Mendonça Então Cara Eu fico imaginando Mamonas hoje Com essa ondinha Do TikTok O que não ia Estar aprontando A bagunça Que não ia ser E mesmo com 50 60 anos Eles iam continuar Sendo garotos Porque era O que eles Eram realmente Era Tudo o que eles Mostravam O filme mesmo Quem viu O VHS Antigo aí Da história Dos Mamonas Conseguiu perceber isso Que eles voltaram A ser criança Mesmo adultos E é o que a gente Acaba fazendo Porque a gente Se diverte tanto Com a música deles E não tem como A gente estava Conversando sobre o elenco Criança Adolescente Adulto Ontem foi gravar Uma senhora De 77 anos Ela ficou emocionada De fazer a gravação E Essa paixão Do Brasil Todo Até hoje Brasil é o seguinte Eu amo muito o filme Sou muito apaixonado Por filme de terror Até hoje Não aconteceram Duas coisas Primeiro Um filme de terror Que me deixasse Sem dormir Vamos produzir Em sua homenagem Vamos produzir Ainda Vou cobrar isso aí Eu ainda Guardo o filme E o Beto Moretti No elenco Aí sim E outra coisa Até hoje Não teve um filme Que me fez chorar Quase aconteceu Com o Marley E eu Mas eu não tive coragem De terminar Porque ali eu sabia Que é animal Não adianta Mas eu não sei não Eu tô sentindo Que é esse filme Dos mamonas Eu vou chorar horrores Eu tô sentindo Que eu vou chorar horrores Com esse filme Que eu acabei De produzir agora Prepare seu coração Daqui duas semanas No cinema Um convidado especial E você vai chorar Porque é uma história Lindíssima Em fatos reais Peraí Você tá me convidando Pra ir pra ensinar Do filme É isso? Com certeza Tô louco Não Mas eu não perco Por nada Não perco Já tá na Não sei nem quando que é Mas já tá na agenda Vai chorar Eu vou filmar E eu vou te entrevistar A gente vai mudar O microfone vai ser meu Aqui Como que foi a sensação E essa lágrima Olha só Brasil Presta atenção No que eu vou falar Se realmente Eu chorar no filme Ela vai filmar E aí eu vou fazer A questão de pegar Esse trecho E editar junto Com esse trecho aqui Dela falando Dela falando Vamos fazer uma aposta aqui E se eu não chorar O que que acontece? Vamos fazer uma aposta aqui Vamos, você que escolhe Eu que escolho Então tá bom Então beleza Você vai cortar a barba inteira Se eu chorar Eu corto a barba inteira Sim Fechou Fechou Tá apostado Vocês tão vendo Que eu tô botando A minha barba No molho Botei a barba Prêmio agora E olha De verdade Mas de qualquer forma Eu sei que vai ser Um filme maravilhoso Depois ela cresce Depois ela cresce de novo Não tem problema Olha Pati Eu fico muito feliz Em estar aqui com você Em conhecer um pouco mais De você Do seu trabalho Parabéns de verdade Por tudo que você já fez Está fazendo E ainda vai fazer Tem muita coisa grande Vindo ainda pra você E eu quero também Deixar aberta aqui As portas Tanto pra você Quanto pra sua equipe Da JN Televiso Para o que vocês precisarem Viu? Muito obrigada E sucesso pra vocês E não percam Chorando no filme Você dá o título de filme Chorando no filme Adorei isso E daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas Valeu Chorando no filme Chorando no filme